A gente vai falando agora sobre o reajuste do salário mínimo, né? Justamente para o trabalhador que recebe um salário mínimo, a partir desse mês de janeiro, gente, vai ter um aumento de 112 reais o salário mínimo, né? O salário mínimo passa a ser, então, de 1.200 reais, né? E, na verdade, 1.212 reais. Mas esse aumento de 112 reais é considerado insuficiente por muitos trabalhadores aqui de Três Lagoas. A partir deste mês, passa a vigorar o novo salário mínimo no valor de 1.212 reais. O aumento de 112 reais até seria considerado alto se não fosse apenas para repor a inflação. Na proposta enviada pelo governo ao Congresso em agosto do ano passado, a projeção do mínimo era de 1.169 reais. No entanto, no texto aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro, foi de 1.210 reais. As mudanças ocorreram em função do avanço da inflação nos últimos meses, provocada principalmente na esteira da alta nos preços de itens como alimentos, combustíveis e energia elétrica. O aumento do salário mínimo é praticamente a reposição da inflação. O ganho real praticamente não existiu por conta da inflação, que encerrou em dezembro com quase 10%. E para muitos Três Lagoenses, esse aumento não é o suficiente para atender todas as demandas, principalmente com as despesas, como água e energia, entre outras. Seu Antônio Alves de Lima tem que vender picolé para complementar a renda da aposentadoria. Ele entende que o valor poderia ser maior. É razoável, né? Aí poderia ser mais. Com tantos reajustes ao longo de 2021, seu Antônio diz que está difícil quitar as contas. Está tudo atrasado. Mas vamos colocar em dia, se Deus quiser. Evandro Marcelino Alves diz que o novo salário mínimo não vai mudar em nada no orçamento da casa. Porque as coisas subiu tudo, né? A inflação está muito alta, né? Então compensou a mesma coisa. As coisas subiu tudo, então não compensou quase nada. O aumento foi praticamente para repor a inflação. Ganho real mesmo? É. Ganho real não ganho nada. Não tem diferença nenhuma, porque subiu tudo, né? A água, a luz subiu tudo e está subindo cada vez mais. A gasolina subiu tudo, a água, tudo. E com esse valor, o salário mínimo, vocês conseguem pagar as contas? Tem sido fácil ou não quitar as contas do mês? É meio difícil, meio complicado. Agora que o IPTU chegou, licenciamento, essas coisas, vai ficar complicado. O pessoal vai ficar devendo, sempre vai ficar devendo. Sempre vai ficar devendo. Ele não vai conseguir acertar. Está difícil? Está difícil. Para fazer a compra e acertar tudo, agora no fim do ano vai passar percado. O mecânico Luiz Antônio também não está nada, nada otimista com o novo salário mínimo. Muito pouco. Muito pouco. Tinha que aumentar mais. Está difícil para pagar as despesas de carro? Sim, está difícil. É deие-se. O que foi o pessoal? Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.